Muito bem, estamos de volta 2020 com a segunda temporada do Proziverso aqui no Tendência, diretamente do terraço do Hotel Samburá, à beira da praia do Imbé. O Hotel Samburá, nosso gentil apoiador aqui do Tendência. Hoje a gente estreia o programa do ano, fazendo uma conversa, uma prosa, uma prosa versada com o querido amigo Odilon Ramos. Como é que vai, Odilon? Muito bem, melhor agora. Dizia assim a minha mãe quando recebia uma visita e alguém perguntava a ela, como vai a senhora? Melhora agora com a tua presença. E então é uma felicidade muito grande, é um prazer enorme estar num lugar tão bonito, numa tarde linda de verão e participar desse programa e falar com esse público que é tão fiel, que te assiste sempre e que certamente há de nos prestigiar também durante esses minutos. Com toda certeza. Odilon, recentemente tu publicaste um livro, que a gente já vai falar dele, que tu estás comemorando 50 anos de poesia. E além dos 50 anos de poesia, minha gente, são tantos anos também de rádio, de televisão, porque eu estou aqui com um homem multifacetado no campo da arte, da cultura gaúcha e literária e da música também. Mas Odilon, vamos começar pelo começo. Como é que se deu esta questão do poeta? Onde é que tu descobriu o poeta na tua alma e quando? Eu sou poeta de nascença. Eu nasci filho de um poeta popular. Meu pai escrevia décimas e pasquins, folhetins. E eu me criei, e ele praticamente me alfabetizou antes de ir para a escola. E eu me criei assistindo, vendo, ouvindo, aprendendo a ler da própria caligrafia do meu pai, que na época não se contava com os recursos de hoje, digitar ou mesmo datilografar, que foi o que veio antes. Meu pai escrevia à mão e sendo deficiente físico, sendo paralítico, com imensas limitações físicas, o meu pai escrevia colocando-se uma caneta entre o polegar e os outros dedos, um livro grosso sobre as pernas. E ali ele praticamente desenhava cada letra para escrever seus versos. Assim, acho que eu nasci poeta já, eu nasci rimando, né? Eu já chorei rimado quando nasci. Essa é boa, né? Realmente. Odilon, primeiro, na tua vertente artística, tu inseriste a poesia ao longo dos teus programas de rádio, né? E aí isto te fez publicar os livros. Como é que foi isso? É interessante. Apaixonado pela poesia e já até iniciando, rabiscando os primeiros versos, e ainda não tendo coragem de divulgá-los num primeiro instante, guardando-os, escondendo embaixo da cama, numa caixinha, quando eu comecei no rádio, eu tinha 15 anos, e quando tive diante de mim uma máquina de escrever, eu transcrevi todo um livro do J.A.G. de Araújo Jorge, apaixonado pelos sonetos do J.A.G. E aí criei um programa à noite, que na minha cidade, na antiga Rádio Sulina, em Santo Antônio, se chamava Cidade Romance, que a cidade tinha esse codinome, não é? Cidade Romance. E eu fazia um programa romântico, então, com as músicas ali do tempo da Jovem Guarda, década de 60, e com poesias, principalmente do J.A.G., do Guilherme de Almeida, e de outros poetas muito populares na época, não é? Foi um período muito romântico aquele, e eu acho que isso me deu o ponto de partida, primeiro para me apaixonar ainda mais pela poesia, e depois para me atrever até mesmo a publicar meus poemas. Odilon, e dentro desta tua carreira admirável, foram, são 53 anos de rádio. Vamos relembrar um pouquinho essa trajetória, onde é que tu começou, por quantas rádios tu passaste, os teus programas, também passagem pela televisão. Em 1967, então, dia 1º de maio agora eu completo, 60, perdão, 53 anos de rádio. E trabalhei, atuei, eu tinha 15 anos de idade, já entrei direto como locutor, ainda com a voz não muito firme, não é? E dali, dois anos depois, tive uma pequena passagem pela Rádio Real de Canoas, de lá voltei para a casa dos pais em Santo Antônio, e então trabalhei na Rádio Osório um período, trabalhei com o pai dos irmãos Benfica, do Silvio e do Luiz Henrique Benfica, são dois grandes nomes do nosso rádio gaúcho, não é? Trabalhei com o seu Argel Gomes, pai deles, um tempo, isso é uma página da minha história que me orgulha muito. Retornei para Santo Antônio, para a antiga Rádio Sulina, trabalhei aqui na Rádio Tramandaí, acho que eu fui o primeiro narrador de futebol na Rádio Tramandaí, o primeiro e o pior, provavelmente, porque para mim é a missão mais difícil no rádio é narrar futebol, mas até isso me atrevi a fazer. Fiz muito programa de auditório, não é? Como o Claudinho estava lembrando há pouco, fizemos programas ao vivo. E aí, em 86, chegou o momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Liberdade, em Porto Alegre, que era, digamos assim, top de linha, foi uma rádio pioneira na divulgação da música nativista no Rio Grande do Sul, 24 horas por dia tocando nativismo. E ali, eu acho que foi onde eu alcancei, assim, o auge da minha carreira profissional, porque a rádio tinha uma audiência maravilhosa, e eu me dei muito bem, me identifiquei muito bem com aquela linguagem. Então, surgiram as oportunidades de publicar o primeiro livro, de gravar o primeiro disco, e, dali pra cá, a gente já tem uma produção razoável. Então, essa carreira incrível, a gente vê aí, são 13 discos e 5 livros publicados, né, Odilon? Então, pra gente fazer uma comparação dos vários Odilons, das várias facetas, tu te comparas, tu te defines se é que é possível mais um comunicador ou mais um poeta, ou esta veia poeta, ela tem esse sentido de realmente comunicar também, levar mensagens? É, eu tiro proveito do comunicador pra divulgar o poeta, porque, na verdade, poeta não é profissão, não existe carteira assinada na função poeta, não existe. O poeta é uma, digamos assim, uma veia espontânea que brota e que precisa de outros meios pra se fazer conhecer. E, então, eu usei muito do rádio e uso até hoje do rádio, da comunicação, pra divulgar a minha atividade como poeta. E, quando alguém me pergunta a minha profissão, eu já atuei como cantor, escrevo poesia, já sou jornalista, mas a profissão que eu assino é radialista. Embora o rádio esteja sendo taxado assim como um tipo de comunicação já em decadência ou em extinção, eu penso que ele ainda tem muito a dar. E eu uso e abuso do rádio hoje de uma forma um pouco mais descompromissada, sem horário pra cumprir, tô aposentado como radialista, mas faço um programa numa rádio web que é retransmitido, gravo um programa semanal que é transmitido por dezenas de emissoras no estado e fora dele. E, através de todos estes meios, sempre tenho uma pitada de poesia, de forma que eu uso esses recursos pra divulgar a poesia. Odilon, aqui ó, nós estamos tomando um chimarrão, e eu vou dizer que não é tarefa pra qualquer um, porque eu até me sinto um pouco inseguro aqui, porque não é qualquer um que prepara um chimarrão pro Odilon, que tem muito mais experiência do que eu pra preparar um chimarrão. Então a gente tá aqui proseando neste sentido. E o Odilon, como ele disse, ele já é poeta, já nasceu chorando rimado por conta do pai, e ele vem mantendo também a tradição deste ofício artístico. E, além disto, o Odilon também é hoje mestre do grupo de cantadores açorianos do Terno de Reis. Teu pai também foi mestre de Terno, e vocês já ouviram falar muitas vezes aqui no Terno de Reis em Discurso, Vozes da Tradição, que foi uma pesquisa que fizemos em conjunto, professora Cristina e eu. Lindo trabalho, hein? E o Odilon é um dos colaboradores deste livro. Então, Odilon, eu gostaria que tu falasses com a gente um pouquinho também sobre o Terno de Reis, esta tradição trazida de além mares pelos portugueses, e sobre o grupo de cantadores, mas a gente fala sobre isso depois do intervalo. Na Ótica Dueto, você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só na Dueto, você encontra a nova tecnologia Vision Office 2. Neste Natal, presenteie com os óculos de sol ou de grau da Ótica Dueto, em até seis vezes no crediário próprio ou em todos os cartões, e ainda pela AFUME ou AFMT. Ótica Dueto, na Avenida Fernandes Bastos, 738, Sala 1, no centro de Tramandaí, ou pelo fone 3684-6506. Muito bem, foi rápido e rasteiro este intervalo. Estamos de volta aqui na sacada, no terraço do Hotel Samburá, na beira da praia do Imbé. Então, Odilon, antes de a gente ir para o intervalo, eu ia te perguntando sobre o Terno de Reis. Vamos comentar um pouquinho, porque a gente acabou agora, recentemente, em janeiro, a peregrinação das cantorias. Assim como a poesia, também o apego a essa cultura, essa manifestação da cultura açoriana, é um legado também do meu pai, é um legado familiar. Aliás, quando eu me olho no espelho, ou quando eu tento ver o meu histórico de vida, eu chego à conclusão de que tudo que eu sou é uma herança familiar. A minha religião, a minha denominação religiosa, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, foi meu pai que me ensinou. Esse amor pelas coisas da terra, esse apego à nossa cultura, o jeito de ser, de falar, de agir, a nossa formação, toda ela tem uma raiz familiar. E o Terno de Reis não é diferente disso. Meu pai era mestre de Terno de Reis, o pai dele era mestre de Terno de Reis, meu avô, que eu não cheguei a conhecer. Meus irmãos mais velhos herdaram e mantiveram esta cultura. E o nosso mestre anterior a mim, desse nosso grupo familiar, o Orencio, que agora já é falecido, quando adoeceu, ele percebeu que estava chegando a um momento que ele não poderia prosseguir. Casualmente, num evento, num palco, onde nós apresentávamos na praça da Igreja da Boa Viagem em Santo Antônio da Patrulha, ele me chamou e me conferiu, me confiou a responsabilidade de manter o grupo na ativa. Tenho a felicidade de ter uma irmandade, em todos os sentidos. Nós somos três irmãos, quatro ou cinco sobrinhos, dois integrantes que são casados com primas nossas. Então, é uma família realmente. E é muito fácil, porque todo mundo tem um mesmo princípio, tem uma mesma maneira de ser. Nosso grupo não tem nenhum fumante. e não é uma exigência, não é porque a gente cobre isso, não, é uma coincidência feliz. Não tem nenhum, ninguém se excede na bebida, ninguém comete. Terminado agora a temporada passada do Terno de Reis, eu conversando com o grupo, disse, vocês já viram que coisa abençoada, que coisa maravilhosa, que nós estamos terminando esse período em que estivemos juntos diariamente, cantando cada dia numa casa e fomos recebidos em todas as casas com uma alegria, como realmente uma benção. Isso é muito gratificante e eu, cada vez que a gente pratica isso, eu me lembro do meu irmão que me confiou essa tarefa e do nosso pai. Dilon, falando do teu irmão e vamos falar da família, vocês têm uma curiosidade, né? Eu estou aqui nas minhas mãos o DVD que foi gravado recentemente dos cantadores açorianos de Santo Antônio da Patrulha que traz um pouco dessa trajetória do grupo. São quantos anos de grupo? Olha, Tchê, eu não saberia te dizer porque ele não sofreu solução de continuidade. Eu era criança, cheguei a assistir o meu pai cantando, quando ele não pôde mais, meus irmãos mantiveram e eu acredito que o meu pai já tinha herdado do pai dele. Então, eu não saberia dizer quantos anos. Claro que os figurantes, os integrantes foram mudando, foi se renovando essa formação, mas o grupo em si é aquele mesmo, né? que nasceu lá no século passado, e que se mantém até hoje, e que a gente, às vezes até a duras penas, porque exige algum sacrifício da gente, né? Eu quase sempre concilio essa atividade com o meu trabalho, eu não interrompo as minhas atividades de trabalho para praticar isso, e ele não tem uma remuneração, não é uma atividade profissional que nos renda alguma coisa, com raras exceções, algumas apresentações públicas que uma ou outra entidade ou administração convida para a gente fazer, e que então nos remunera de alguma forma. Mas, afora isso, não depende disso a nossa manutenção em atividades, nós todos, cada um tem o seu trabalho, cada um se mantém por si, e nós cantamos nas casas, nós fazemos visitas, nós atendemos, às vezes, expedidos, nós fazemos, às vezes, alguma surpresa, e não há nenhum critério de escolha por qualquer tipo de postura da pessoa a ser visitada ou posição social, nada disso. Todos, todos têm de nós a mesma dedicação e o mesmo carinho, e eu acho que é isso que nos mantém vivos em plena atividade. Isto é uma característica comum dos grupos de ternos de reis que estão em atividade agora, porque a maioria dos grupos se dedica voluntariamente a dar continuidade a esta tradição. Mas, a curiosidade que eu me referi anteriormente é a curiosidade com a letra O na tua família, dos nomes. É verdade. Nós éramos treze, a minha mãe chegou a ter quatorze filhos, mas um faleceu ainda bebê. e todos eles receberam a inicial O. Isso era uma coisa meio que tradicional, da tradição antiga. Alguns dos meus irmãos até mantiveram isso e eu, as minhas três primeiras filhas também tiveram a letra A como inicial. Mas, os meus irmãos, Orlando, Osório, Orencio, Onofre, Oliveira, Odácio, Odoni, Odemar, Otília, Ocenira, Odilon, Onira e Odila. E a Maria Helena Nunes, que é também uma militante cultural de Porto Alegre, há um tempo atrás ao nos convidar e até a buscar apoio, patrocínio, para nós gravarmos um primeiro volume, um primeiro DVD com o Terno de Reis, achou curioso esse fato e nos chamou de Os Treze Os, e deu esse título inclusive ao DVD que foi gravado, Os Treze Os. É bastante interessante, mas isso é uma característica de várias famílias antigas, especialmente na nossa região. Não sei se isso não é também alguma herança açoriana, não é? Pode ser. Odilon, mudando um pouco de tradição, a gente sai de uma tradição açoriana muito forte aqui no Litoral Norte e vamos falar de tradição gaúcha porque tu és consagrado e premiado um cantor e um poeta da tradição gaúcha e antes de a gente falar um pouco sobre o teu trabalho eu quero te perguntar uma coisa que viralizou em relação a uma cultura gaúcha que é a música Fundo da Grota do Baitaca que agora está estourada por aí a gente liga a televisão o rádio as redes sociais fui criado na campanha e assim vai qualquer coisa houve um tempo pelo menos que eu percebia a cultura gaúcha ela tinha uma dificuldade de cruzar a fronteira Santa Catarina lá chegava mas ia parando por ali até porque talvez se ouvisse uma música gaúcha na Bahia talvez as pessoas teriam dificuldade de identificar os nossos vocábulos como por exemplo uma bela percanta quem entenderia mas como é que tu vê esta difusão da cultura gaúcha e agora que está já estourada por aí nós tivemos algumas exceções preciosas exceções como foi o Teixeirinha que ultrapassou a fronteira que se tornou um cantor mais universal a Berenícia Zambuja eu acho que também foi longe o gaúcho da fronteira mas não somos muitos não e eu tenho certeza que esta questão da linguagem quem satiriza com muita propriedade isso é o guri de Uruguaiana como é que eles podem não saber o que quer dizer flor de tuna camoatim de mel campeiro mas a verdade é que isso é que isso é uma barreira para tu cantar isso diante de um carioca mais fácil para eles é ouvir caneta azul azul caneta é verdade mas no fundo da grota é um fenômeno que realmente me parece que tem conseguido ultrapassar esta barreira e também porque me parece que a linguagem ali é mais acessível acho que o Baitaca foi muito feliz nisso aí porque ele conseguiu não rebuscar muito no linguajar que é na minha opinião realmente um dos problemas as nossas melodias são bonitas são bonitas os nossos intérpretes são muito bons nós temos vozes maravilhosas instrumentistas fantásticos arranjos maravilhosos eu hoje recebi uma mensagem do Nelci Vargas lá de Dom Pedrito que na minha opinião é um dos músicos mais completos do Rio Grande do Sul dizendo olha Odilon estou disponível aqui o Nelci poderia estar no centro do país produzindo grandes obras musicais o Wilson Paim poderia estar cantando música popular brasileira e certamente seria um sucesso porque ele é fantástico também enfim nós temos material humano para isso esse requinte esse rebusque do linguajar principalmente a partir do movimento nativista dos festivais e da predominância da música fronteirista e e e missioneira que veio e invadiu e se caracterizou como sendo aquilo ali a música gaúcha praticamente nos ignoraram aqui no litoral ignoraram a nossa serra e predominou aquele gênero ali aquela forma só que essa linguagem é pouco entendida no centro do país isso ainda nos atrapalha um pouco sim é mas a gente está aqui para seguir com a nossa resistência ou com a nossa insistência de seguir fazendo cultura e de valorizar as coisas da terra e o Odilon nas suas poesias faz isso muito bem porque quando a gente lê ou quando a gente ouve as declamações do Odilon não tem como não se emocionar porque ele canta a terra ele canta as riquezas da nossa gente do nosso lugar as belezas da nossa natureza e também os romances e dentro disso Odilon eu quero te perguntar tem um tema em específico que tu goste mais de escrever algo que tu goste de falar como é que é esse teu processo de composição eu sempre tive uma tendência uma inclinação para o romantismo principalmente para cantar o amor através da poesia mas o amor de uma forma muito geral minha primeira musa foi minha mãe minhas professoras me encantaram muito na minha infância e juventude enfim esse romantismo foi derivando hoje eu tenho até escrito alguma coisa com um certo cunho político porque eu tenho o lado e o meu lado é o da humildade é o da simplicidade é o dos desfavorecidos é o dos menos aquinhoados porque eu sou um deles não poderia ser diferente então eu hoje já abri um pouco o leque de temas e esse livro dos 50 anos de poesia mostra bem isso que eu canto o amor paterno materno fraterno mas mas eu também já canto o protesto eu também já aprendi a berrar aliás esse é um aspecto que eu até gostaria de destacar eu comecei a trabalhar no rádio em 67 no auge da ditadura militar então eu trabalhei ao longo de 20 e tantos anos amordaçado eu não tinha o direito nem de pensar nem de desenvolver um raciocínio muito menos de falar quando acabou a ditadura quando houve a abertura para a democracia eu fui como um pássaro que é criado na gaiola em que de repente tu coloca tu abre a gaiola e ele leva um tempo para aprender a voar então eu 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 fui um jovem atrofiado e que demorou muito a exercitar o direito de raciocinar de pensar de fazer escolhas e de manifestar essas escolhas então hoje eu eu tenho exercido plenamente esse direito que me foi cerceado durante muito tempo e como a minha área é a comunicação eu expresso isto não nos meus programas de rádio onde eu tenho um cuidado de não ferir as 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 sensibilidades mas já nas nas minhas nos meus perfis na rede social eu me dou o direito de expressar a minha opinião e eu acho que nós precisamos fazer isso sabe nós temos que nos posicionar chega de sermos massa de manobra chega de sermos meros figurantes na história nós precisamos ser protagonistas também com toda certeza e eu acho que esta a missão de um poeta porque muitas vezes nós somos taxados como lunáticos como fantasiosos como distantes da realidade em que vivemos mas não nós temos este compromisso social e esta é também uma missão do poeta a gente continua o papo depois do intervalo hotel que mar localizado na avenida principal de tramandaí voltado para o público executivo possui apartamento com ar-condicionado frigo bar internet a cabo garagem fechada café da manhã diferenciado sala de reuniões e eventos passa sua reserva pelo fone cinco um três meia meia um vinte e oito vinte e quatro ou pelo e-mail reserva hotelquimar.com.br hotelquimar na fernandes bastos oitocentos e treze entra mandaí voltamos do nosso intervalo sempre rápido para não dar nem tempo de vocês sentirem saudade antes de ir para o intervalo nós falávamos sobre este compromisso social dos poetas de contar cantar e de versar a realidade em que vivemos e aqui no Proziverso você sabe nós temos toda a liberdade para isso e recentemente aconteceu um um triste episódio Odilon que foi o do secretário especial de cultura do atual governo vir fazer uma citação nazista quase que parafraseando o ministro o ministro da propaganda do governo Hitler que bom que ele falou isso no mesmo dia e no mesmo dia ele caiu foi retirado do cargo então o Proziverso deixa aqui o seu manifesto o seu ato o seu registro de repúdio a atitudes totalitárias e que tomam distância das pluralidades de pensamento e de respeito à diversidade mas Odilon eu fiz uma brincadeira na rede social dizendo que o Alvin já Alveio e Alfoi não devia ter Alvindo e os outros quando é que o resto quando é que Alvai excelente quando é que Alvai esta é a pergunta está aí o nosso protesto em defesa da pluralidade de pensamentos Odilon ao longo destes 50 anos de poesia são 6 livros publicados e 13 discos alternando entre discos de música e discos de poesia 50 anos de poesia é a obra mais recente nós Odilon nos encaminhamos para o final deste nosso programa e é impossível que tu passes por aqui sem declamar um poema para a gente mas antes disso a gente relembra foram 6 obras eu quero que tu nos diga o título de cada uma delas bom meu primeiro livro foi Vida e Verso como eu costumo dizer como eu já havia inclusive referido aqui ele ele nasceu ele tinha uma 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 seleção de poeminhas guardados e eu mostrei para uma amiga em Porto Alegre quando me transferi para lá e ela disse mas isso dá um livro um livro eu ah mas isso tem custo bom ela me localizou um amigo em Novo Hamburgo o Bueno o Bueno que é poeta que é declamador também o Bueno buscou um patrocínio e e conseguimos então publicar Vida e Verso que foi o meu primeiro livro como ele imediatamente esgotou nós chegamos a fazer uma segunda edição houve a possibilidade então de publicar do Minha Poesia foi o segundo trabalho depois atuando numa gravadora na Fernandiscos eu tive a oportunidade de fazer é é para ti com carinho que é um volumezinho com formato de de uma capa de de CD e dentro dele tem um CD gravado não é com com poesias esse só romantismo não é depois das estações e da vida que já foi oportunizado é pela editora do Instituto Cultural Padre Josimo e agora então este este aqui tem uma história também especial eu fui convidado para ser patrono da Feira Literária de Viamão 15ª Feira Literária de Viamão e a Prefeitura de Viamão me generosamente me propiciou fazer esta edição para ser distribuída entre as escolas entre os estudantes de Viamão como uma forma de estímulo à escrita da poesia então no meio disso ainda teve um volume que foi Literatura de Cordel contando a história de Nossa Senhora das Lágrimas que tem ali no Caraá um santuário onde as pessoas anualmente fazem uma peregrinação fazem uma romaria e eu busquei essa história e contei em versos no formato de um livreto tipo Literatura de Cordel pretendia que fosse uma série mas não teve a repercussão desejada então parou por ali então são seis volumes tem um pouquinho de cada um nestes 50 anos de poesia 50 anos de uma poesia de excelência que nos faz ficar de frente e deparar com os nossos sentimentos e construir sentido através disso Odilon antes de a gente fazer a leitura de um poema eu quero que tu vendas que a gente divulgue o teu programa de rádio na Campo Afora pois bem eu tenho então uma emissora web Rádio Campo Afora ela 24 horas por dia está no ar pode ser localizada na internet ou buscando o meu site odilonramospoeta.com produzo também um programa chamado Campo Afora que é distribuído para dezenas de emissoras do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná tem rádio no Mato Grosso do Sul que transmite agora tem uma na Bahia também que transmite o programa Campo Afora quer dizer fazendo aquilo que a gente estava reclamando enfiando a nossa cultura musical e poética Brasil adentro de alguma forma e esse livro 50 Anos de Poesia ele também vem acompanhado de um DVD no seu interior que eu faço questão aqui de mostrar está aparecendo aí então tem um DVD aqui que tem vídeos 18 vídeos de poesias gravadas e ele motiva também a minha atividade de uma oficina de poesias que eu tenho realizado com êxito em alguns lugares na semana farroupilha levei até o Mato Grosso do Sul Campo Grande na capital fiz uma oficina de poesias como já fiz para escolas em diversos locais e é um trabalho que visa motivar não tanto ensinar a escrever poesia mas motivar a escrever despertar o poeta que está adormecido em cada um de nós eu costumo dizer quando eu dava aula de literatura que eu não tinha pretensão de formar poetas com os meus alunos a única pretensão era de treinar o olhar deles as coisas poéticas da vida então Rodilon eu quero que tu escolhas uma para que tu leias para a gente bom agradecendo a tendência minha filha de 12 anos gosta muito desse nome tendência ela adora o que é isso que tu está usando meu filho é tendência palavra maravilhosa que resume uma série de coisas interessantes então agradecendo a ti Gabriel agradecendo ao canal que nos transmite eu quero deixar então a poesia um soneto que está na capa do meu livro Gênesis que diz assim no princípio era eu só no paraíso em meio a tudo que de belo existe e embora tendo mais do que o preciso eu era amargo solitário e triste apiedando-se ao ver meu abandono visitou-me o criador quando eu dormia tirou-me uma costela em pleno sono abençoou-a e criou a poesia desde então nunca mais eu fui sozinho percorremos um único caminho de mãos dadas ao longo da existência e procriamos e geramos versos e vamos povoando este universo com nossa abençoada descendência que lindo merece palmas aí Odilon muito obrigado por teres estado aqui é uma honra para o pros e versos aqui no tendência recebê-lo a gente engrandece o pros e versos com a tua presença espero que a gente possa contar com muitas outras participações e parcerias então fica aqui o registro da gratidão que eu sinto em poder tê-lo aqui em poder conversar e estrear o pros e versos com um grande escritor um grande músico um grande artista como um todo muito obrigado um abençoado ano de 2020 para todos com muita prosa e muito verso obrigado que assim seja obrigado Odilon isso aí e aí e aí Obrigado.